Vamos lá. Os que acompanham, então, essa deliberação, digitam 1, os que não acompanham 2, abstenção 3. Por favor, em regime de votação. Minas, está ausente. Mato Grosso do Sul. Piauí. Piauí. Minas. Piauí, está ausente, que está na reunião na Caixa Econômica Federal. Minas, está ausente. Concluída a votação. Aprovado, sem votos contrários e duas abstenções. Então, parabéns aqui à Comissão de Finanças, seus membros, funcionários, colegas que auxiliaram nessa discussão. E, conforme combinamos, vamos suspender por 10 minutos aqui a reunião para comemorarmos o aniversário da colega Lana e aproveitar também o do colega Beleza, tem um bolinho. Então, 10 minutos. Parabéns, parabéns. Não vai dar problema, presidente. A Cássia disse que tem um bolinho. Agora eu quero o bolinho. Agora tem que ter. Agora tem que ter o bolinho. Deixa eu nem agradecer a todo mundo. O presidente não deixou eu agradecer, não, mas eu agradeço aos senhores, o debate, entendeu? Muito obrigado pela confiança estabelecida na comissão, a paciência com esse jovem aqui e essas coisas. Não me cumprimentei na hora que eu ia falar. Está bem, está bem, está bem. Está bem, graças a Deus. Obrigado. 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 Desculpa. Dois. Da canalha. Cadê o bolinho? Cadê o filomeno, hein? ? Vamos lá. Obrigada. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.